O LACA ele usa um pouco a base dos sonhos, mas como uma linguagem, né? Então vamos supor que você, na teoria freudiana, o paciente falava assim, ah, hoje eu sonhei que eu estava atravessando um rio, né? E nesse rio, do outro lado do rio, tinha a minha mãe que estava lá, e a minha mãe já faleceu já há 10 anos, né? Então Freud vai fazer uma, eu sempre falo que tem que tomar muito cuidado com a interpretação dos sonhos, né? Porque ali eu vou usar três mecanismos, que é o simbólico, a condensação e a identificação, que é a projeção. Então, quando você vai fazer a interpretação dos sonhos, é muito importante que o analista conheça o paciente, a história de vida do paciente, porque senão vira uma coisa mística, né? E Freud não era místico. Quando a gente fala de interpretação de sonhos, a interpretação dos sonhos, baseada na obra freudiana, ela é de caráter científico, empírico, porém científico, tá? Então, eu não posso simplesmente interpretar um sonho na primeira sessão que o paciente vem trazer para você. Eu preciso entender a história de vida dele, para eu entender aonde ele está deslocando isso, aonde ele está simbolizando isso daí, certo? Para fazer uma análise do sonho, tá? Então, o analista que, o psicanalista, psicanalista que interpreta sonhos na primeira sessão, corre, tá? É uma fraude, isso não tem como. A não ser que seja sonho recorrente. O que é o sonho recorrente? Você está sempre sonhando com as mesmas coisas, desde os seus 10 anos de idade. Mesmo assim, tem que haver uma interpretação da história desse paciente, para saber aonde ele está colocando as suas projeções. Então, Lacan, quando ele faz essa interpretação, ele usa a base freudiana, mas ele só diferencia na estrutura da linguagem. Então, eu não vou pela análise do que ele sonhou, mas eu vou pela análise do que ele está me falando, tá? É aonde ele difere de Freud. O que ele está me falando, né? Então, por exemplo, ele tem um estudo de caso de Lacan, né? Que ele estava analisando uma garota que tinha muita dificuldade de abrir mão do patrimônio dos pais, isso na França, né? Os pais haviam falecido e ela andava numa briga constante com a irmã e o irmão. Então, ela não queria assinar o espólio lá dos pais. E, num determinado momento, ela sonha que... Isso daí foi depois de muita análise, eu estou resumindo, tá? Num determinado momento, ela sonha que ela estava dentro da casa, que apareceu um homem e esse homem tentou estuprá-la, pegá-la à força. Neste momento, ela pega uma caneta e enfia na barriga dele. Ela chega com esse sonho para Lacan. E Lacan interpreta aquilo de que forma, né? A caneta, nada mais nada menos, que a resistência que ela tinha de aceitar que aquele patrimônio tinha que ser dividido, tá? Então, ele conhecia a história da paciente para poder chegar nessa interpretação. Mas ele foi pelo sonho? Não, ele foi pela fala. Tudo bem? Então, só para você entender um pouquinho. Sempre que a gente pensar em Lacan, a gente vai pensar em linguagem. A gente vai pensar em Lévi-Strauss, que Lévi-Strauss faz o desenvolvimento do estruturalismo. E Lacan, ele desenvolve a psicanálise dentro de um conceito estrutural. Estrutural, linguagem. Significante e significado, tá bom?